Aqui ao meu lado está Giovanni Alvarenga, que é produtor do Giovanni Brás, o bêbado da Praça É Nossa. Queria que você falasse pra gente, Giovanni, como está a expectativa para o evento? É isso aí, nós estamos aí, mais uma vez, em São João del Rey, a expectativa é muito grande, né? Primeiro foi casa lotada e com certeza, neste sábado agora, não será diferente, a expectativa é bem grande. E o que o público vai assistir no Teatro Municipal? Pois é, o show do Giovanni Brás, que é a peça O Caixeiro do Riso, até quem já assistiu em outubro, quando nós estivemos aqui, é um pouco diferente, tá? A peça O Caixeiro do Riso, mas muitas piadas mudam, vem muita coisa nova na bagagem e o pessoal vai assistir uma peça de uma hora e meia bem bacana, que não é só o bêbado, além do bêbado, são mais quatro personagens, né? E o pessoal vai rir muito durante uma hora e meia. Então a risada é garantida? Risada é garantida, se não der risada, a gente devolve o ingresso, mas só ingresso, dinheiro não, porque a gente precisa dele, tá? Ok, obrigada. Rafaela Soares, para o Jornal Regional.